Música Olá, seja bem-vindo à terceira temporada de viagens. Hoje temos connosco Caio. Olá Caio, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Caio é um jogador de hockey patins, muito conhecido, como sabemos. Já passou pelo Futebol Clube do Porto, Bupilhares, Bispay, Benfica e agora novamente ao Futebol Clube do Porto. Tens uma carreira belíssima no teu ramo e, para além disso, sei que também te dás as diversas modalidades de trabalho, desde moda, restauração. Sim, isso é um projeto que começou há relativamente pouco tempo, há cerca de dois meses, que é um restaurante-bar aqui na cidade do Porto e que, a par do hockey, é o que me tem ocupado. Muito tempo, não deve ser por pouco tempo porque não dá muito o que fazer. Onde é que fica? É no Porto? Sim, o restaurante é na Baixa do Porto, na Praça Carlos Alberto. Convido desde já toda a gente. É, muito bem. Qual a especialidade da casa? São várias. Temos o sushi, que agora está na moda. Ai, na moda, mais que na moda e tão bom. Mas temos tapas, temos carnes, temos peixe, temos um bocadinho de tudo. Porque também, o mercado assim exige que temos que tentar chegar ao maior número de pessoas. E o ambiente? O ambiente é muito bom. É muito bom. Mas conseguimos conciliar... Nem podias dizer-te o contrário. Não podia dizer o contrário. Sou um bocado suspeito. Não, mas o feedback que nós temos tido das pessoas é que o ambiente, pronto, realmente é bom. É um restaurante que convida a ficar depois do jantar. E nós temos às quintas, sextas e sábados também DJs convidados que fazem um bocado essa ponte do jantar com o resto da noite. Acaba por ser divertido. E ao mesmo tempo não tem que andar a deslocar-se por vários locais e ficam por ali uma noite agradável. Sim, consegue-se concentrar ali grupos de amigos, onde uns vão jantar, outros depois vão lá ter e depois acabam de ficar ali. E depois então, pronto, vamos lá, o seguimento ao resto da noite. Sem pano leino. Muito bem. Caio, o hockey ocupa-te muito tempo. Tu fazes danas em treinos, percorres Portugal inteiro, já foste para fora. Onde é um destino que te tenha levado, que te tenha marcado de alguma forma? Sim, o destino que, pronto, o hockey já, felizmente, e espero que continue a levar-me a sítios muito bonitos, mas já me levou a alguns que realmente são viagens que se não fosse o hockey se calhar nunca iria ter a oportunidade de visitar. Aquele que mais marcou, se calhar, foi o ano passado, no campeonato da Europa, da Europa do Mundo, foi na Argentina. Não só pelo país em si, que é de uma beleza muito, muito grande. Também o facto de eles lidarem com o hockey como se fosse um desporto quase rei. Mas se calhar que lidem com o futebol. Sim, eles lindem o hockey um bocado à semelhança do que nós vemos o futebol. Ainda que não tenha sido em Buenos Aires, foi numa cidade relativamente perto, que é San Juan, mas realmente lá o hockey é o desporto rei e o campeonato do mundo lá é já um marco na modalidade, porque é um sítio único para se disputar um campeonato. E dá tempo para explorar o que a cidade tem para te oferecer? Ou é muito profissional, porque como tu atleta tens que ter alguns cuidados, que se calhar se fosse sem férias não estavas mais tranquilo, podias sair mais à noite, coisa que te obriga, não te permite, por assim dizer. Sim, sendo nós um país sempre candidato às vitórias, estamos sempre limitados por algumas regras de saídas, quase sempre temos de estar no hotel, saímos para ir treinar de manhã e depois voltamos ao hotel para descansar e à noite jogamos, mas realmente deu para conhecer uma parte do país que até foi um bocado engraçado, porque já tive a oportunidade de falar nisto. Nós fomos uma semana antes do campeonato começar para o Chile e fizemos lá uma semana de preparação e depois fizemos a viagem para São Roar de autocarro. Pronto, fizemos a cordilheira dos Andres toda em autocarro e realmente é um cenário paradisíaco e que tivemos a sorte do hóquei nos poder proporcionar isso. Exatamente, mas então dava tempo, mais que tempo, para conheceres um pouco da cultura do país, das paisagens, belíssimas, aquelas quedas de água que tem, tudo isso tu tiveste a oportunidade de visitar? Sim, tivemos a oportunidade, lá está, de visitar, mas não tivemos a oportunidade de desfrutar, porque as saídas que nós fazíamos eram praticamente para arejear um bocadinho também do ambiente do hotel, mas era sempre uma hora, duas no máximo e depois tínhamos que regressar. Pronto, mas deu para conhecer e estou contente por ter podido viver essa experiência. Em espaços noturnos, tens alguma oportunidade? Tens algum sítio que tu foste, que tenhas gostado, que seja diferente aqui do nosso Portugal? Não, lá também tivemos a oportunidade de visitar alguns, porque no último dia do campeonato, depois da final, nós temos sempre a noite livre e deu para conhecer alguma coisa e pronto, e realmente é um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados aqui, porque lá a música forte é a música deles. O tango, não é? Os tangos e os... Veste a final de dançar o tango com a rosa vermelha na boca? Dançar, eu também não chamava aquilo bem dançar, mas pronto, mas tentei e pronto, deu para divertir. Acima de tudo, deu para rir. E o ambiente entre equipas? Como é que irem para fora, longe da família? Vocês devem viver uns para os outros, não é? Vocês vão buscar nos companheiros de trabalho a amizade, a família, a tudo. Sim, nós costumamos dizer que aquilo é um bocado o Big Brother. Nós, antes do campeonato, propriamente dito, estamos um mês em estágio aqui em Portugal. Lá está, é um mês em que só nos vemos uns aos outros, só podemos falar-nos com os outros. E, pronto, como eu disse, acaba por fortalecer um bocado também o espírito de equipa. E como nós já vimos, já nos conhecemos há alguns anos da seleção e dos clubes, pronto, acaba por ser um bocado mais fácil essa adaptação, mas não deixa de ser. Um mês sempre a levar com as mesmas caras. E quando acaba o campeonato, nós queremos é vir embora para casa e ver gente nova e falar de outros assuntos. Claro, e a cultura de lá é muito diferente da nossa? Não, eu não achei, por acaso, não achei. Os árbitros de vida... Eu não achei, eles são muito hospitalares também, na forma como recebem as pessoas. Nós, pronto, éramos um bocado um caso à parte, porque estávamos identificados. Eles levam o hockey como é uma loucura aquilo. Nós íamos na rua, éramos sempre abordados para tirar fotografias, para pedirem-nos autógrafos. E apesar de nós sermos uns rivais com a Argentina, que a Argentina também é uma grande potência, as pessoas sempre nos falavam bem, que admiravam a nossa forma de jogar e isso para nós foi bom. É gratificante, exatamente. E a alimentação, as iguarias, algo diferente? Nós não tiveram muita oportunidade, digamos lá, tem que fazer a seguir aqueles planos alimentares. É, temos que seguir os planos dos nutricionistas e dos cozinheiros e, por um lado, até é bom, porque, por acaso, a Argentina, a alimentação deles é muito à base de carnes e a carne deles é muito boa. Mas nós também, para não mudarmos os nossos hábitos alimentares em tempos de competição, pronto, basicamente comíamos aquilo que comíamos cá. Comíamos o cá, por isso não podíamos falar muito sobre isso. Muito bem, qual destino que tenha marcado, de alguma forma, sem ser em trabalho ou em férias, que gostarias de partilhar connosco? É, sim, tenho vários. Por exemplo, o Brasil, já tive a oportunidade de ir lá em trabalho, fomos lá, fomos lá jogar, fazer um torneio e também já fui em férias. E, realmente, aquele país, pronto, eu se pudesse lá viver, se pudesse escolher um país para viver, seria o Brasil. Tem muita qualidade de vida. As pessoas são super divertidas, uma boa disposição, é tudo. Tudo. E eles, lá está aí, apesar de ser considerado o país irmão, consegui lá perceber que, realmente, a mentalidade deles é completamente diferente da nossa. Nós aqui vivemos para trabalhar, para pagar as despesas, para termos alguma qualidade de vida. E eles lá trabalham para o dia a dia, trabalham para hoje e para amanhã. Eu acho que aqui o povo também é muito mais fechado, enquanto lá as pessoas não são muito abertas, super divertidas. Nós vivemos muito focados para o nosso stress, para a correria, para as responsabilidades. E eu acho que isso é o que cativa mais, para além das paisagens belíssimas que podemos encontrar no Brasil, acho que é o que cativa mais os turistas a irem... Sim, é o facto de eles estarem sempre em festa, eles... Terem um bom período de férias e idealizar aquilo como um destino para viverem. Sim, eles também têm a facilidade... O que eu conheço é mais do Nordeste. Apesar de eu ter ido no inverno deles, no nosso verão, estava mais calor lá do que aqui. E é engraçado porque... Eu já às vezes conto isto a amigos meus, e acho que é giro, que eles não têm muita noção do que é o verão, do que é o inverno. Porque um dia que estávamos lá, começou a chover, e nós discutimos... Olha, aqui é verão e está a chover, e uns diziam que não, que era inverno e estava a chover. E chamámos lá o rapaz lá da Esplanada e perguntámos se naquele momento era verão ou era inverno. E ele respondeu, não, agora é verão. É verão, então mas ontem choveu... Ah, mas ontem foi inverno. Ai meu Deus, é... Então eles têm um bocado esse clima... Esse clima, pronto, para eles. É inverno quando chove e quando não chove é verão. Mas realmente é um país... É, fenomenal. É, fenomenal. Sei que estiveste na Jamaica, depois tem trabalho ou em férias? Férias, Jamaica, fui em férias. Depois tem férias, e que tal? Um destino que aconselhavas os nossos telespectadores a visitar? Sim, aconselho, porque para quem gosta de praia... Eu normalmente nas férias procuro sempre destinos que tenham praia. Para mim férias tem que ser a apanhar sol e na praia. E realmente a Jamaica tem sítios e praias paradisíacas. E para quem gosta de praia, realmente Jamaica é um país a visitar. Eles lá vivem muito a lenda do Bob Marley. Conseguiste viver, vivenciar essa paixão, esse estereótipo, tudo, de qualquer lugar que vais. Eles têm a sua mascote. Sim, o Bob Marley acaba por ser o grande embaixador da Jamaica. Eu tive a oportunidade de visitar o mausoléu do Bob Marley, que era a casa onde ele morava, que agora transformaram em museu. E realmente eles fazem um show-off à volta daquilo que eu senti curiosidade em ir lá visitar. Mas chegando lá, é uma casa. Para ti não foi. Saber que morou lá o Bob Marley. É giro, mas não passa disso. Não percebes-se porque é... Não, não percebo porque não consigo lá estar. Não consigo dar a dimensão que eles dão ao Bob Marley. Eu pessoalmente gosto das músicas dele, mas não consigo perceber aquilo que ele representou para os jamaicanos. E eles nisso são muito agarrados à lenda do Bob Marley. Na cidade é tudo bandeiras, Bob Marley. Também a cultura deles do Rastafari gira quase tudo à volta do Bob Marley. Exatamente. Como é que ocupavas os teus tempos livres? Na Jamaica? Sim. Tiveste lá quanto tempo só para... Tive poucos dias porque eu fui... A viagem à Jamaica coincidiu com o cruzeiro que eu fiz nas Caraíbas. E pronto, saí de Cuba, paramos na Jamaica, no México, nas ilhas Cayman e... E para conheceras um pouco. E pronto, e nós estávamos dois, três dias em cada sítio e pronto, e deu para conhecer um pouco, mas também não deu para conhecer tudo. Mas basicamente os dias eram ocupados na praia, a visitar algumas feiras de artesanato que eles têm, que nisso são muito fortes. E depois era andar a fugir dos traficantes de marihuana. O que é bem impressionante. Eles quando se apercebem que alguém é turista, é sempre para impedir marihuana, marihuana. Aí tiveste a oportunidade de conhecer as iguarias, já que não ias de trabalho. Sim, deu para conhecer, mas não foi coisa que me cativasse assim muito. Preferia vir ao barco e jantar ou almoçar e depois saía para passear do que propriamente estar a experimentar as iguarias deles. Adapta-te-se bem às diferentes culturas, já que prescobres vários países, tudo, mais alguma coisa, muitos estilos de vida diferentes. Consegues-te interagir, adaste-te bem naquele meio, comunicar com os diferentes tipos de pessoas? Sim, adapta-me facilmente e tenho prazer nisso, em comunicar e tentar perceber um bocado como é que as pessoas de outras culturas pensam e vivem e funcionam, mas em relação a alimentação são um bocado picuinhas, porque não é qualquer... Portuguesa é portuguesa, italiana também, adoro e depois pouco mais, tenho assim muito espírito aventureiro na comida. A nível da arquitetura, como é que consegues avaliar, o que é que achas que aquilo tem pontos de interesse a visitar? É assim, aquilo praticamente a arquitetura, é uma arquitetura já muito antiga, é raro ver construções novas ou prédios novos, gira tudo muito à volta daquela arquitetura do tempo colonial. Eu pessoalmente gosto, acho piada àquilo, mas se estivesse um pouco mais conservado, eles deixam aquilo um bocado ao abandono e ao desleixo e dá para perceber um bocado que em tempos aquilo teriam sido obras grandiosas, mas que agora pouco mais passam de ruínas. Lá está tirando a casa do Bob Marley, que eles guardam aquilo religiosamente. O resto, pronto, lá está a arquitetura colonial, mas sem grandes pontos de interesse nos tempos modernos. Finalmente, outro destino não aconselhava as nossas estelas para todas a visitar? Outro. Outro que eu gostei foi Cuba também. Cuba, parece-me bem Cuba. Sim, um bocado também. Como é que é a cultura cubana? Há semelhança um bocado também da Jamaica, mas aí já um bocado com o regime um bocado já mais fechado, mais ditatorial, porque na altura que eu fui coincidiu também com uma das doenças do Fidel Castro. e eu às vezes perguntava lá, então, como é que está o comandante, como é que está, está bom? E eles quando falavam em Fidel Castro, esquece, não prolongavam muito a conversa, porque lá está, eles ainda vivem um bocado naquela opressão e não se alongavam muito. Mas lá está, também são um povo muito hospitalar e que recebem bem todos os turistas, porque lá está, é o modo de subsistência do país, basicamente é o turismo. Tem locais fantásticos a visitar, de certeza. Tem, eu tive a oportunidade de conhecer Havana e Varadero, a zona mais turística, digamos assim. Depois também fiz uma viagem a uma das ilhas deles, que caiu largo. Pronto, aquilo é uma ilha praticamente selvagem, mas que realmente é de uma beleza que nós aqui não estamos habituados, nem temos ponto de comparação. Visitaste o grande teatro de lá à Havana? Visitei, tive a oportunidade de fazer um dia só de, pronto, de viagem à Havana, aos pontos turísticos, ao Capitólio, ao teatro e depois acabamos à noite com um jantar num um dos muitos teatros que eles têm lá, o Teatro ao Ar Livre, que tinha um espetáculo que realmente... É o máximo. É o máximo. Tu estás ali a jantar e, aquilo é um bocado à semelhança do Cirque do Soleil cá, cá na Europa, tu estás ali a jantar e eles estão a fazer um espetáculo ao vivo brutal também. Experimentaste os famosos charutos? Experimentei, mas preferi o rum. O cheirante não me seduz muito, mas visitámos também o Museu da Bacardi, consegue-se perceber como é que o rum é feito, como é que toda a marca Bacardi é sustentada ali naquela fábrica e, pronto, e aí já deu mais do que aos charutos, deu para provar o rum. Finalmente, qual é o destino que não foste que ainda gostavas de ir? Eu, a parte do mundo que, pronto, não tenho noção nenhuma, nem qualquer tipo de exemplo que me possa agarrar e gostava de conhecer é o Oriente, o Japão, gostava muito de conhecer o Japão, aquela zona de Tailândia, China também, Macau. Porquê? Pela curiosidade de ser com uma cultura completamente diferente da nossa? Sim, lá está. Eu a África já conheço, a América também, a Europa também. Falta-me a Ásia para lá estar, tentar perceber um bocado a cultura deles e como é que eles funcionam, os costumes e... Já está planeado no teu plano de festas? Não, não está, mas espero vir a poder concretizar isso. Vais concretizar com certeza. Se calhar pelo hóquei não vai ser, porque para esses lados eles não... Não, não ligam muito. Tirando Macau, Macau ainda tem equipas de hóquei, tem seleção de hóquei, mas em princípio nos próximos anos não deverá haver lá nada que destifique uma visita nossa para jogar. Mas se não for, olha, espero. Em férias. Pelo menos em férias, assim também já dá para aproveitar mais. Para conhecer um pouco. E para conhecer aquilo. Caio, muito obrigada pela tua disponibilidade, gostei muito de ter-te aqui connosco. E chegamos ao fim de mais um Viagens, ficando assim a conhecer um pouco mais das experiências do nosso convidado. Nós cá voltamos para a semana, às sete da tarde, aqui na MVM. Até lá, faça as malas e viaja connosco. Agora sim, tem um realizador de jeito. Ai, está tramado comigo. Está a posto. Ganharam a taça. Taça 6? 6. O meu cabelo, como é que está? O lado esquerdo está torto? E o microfone está no centro. Esta semana temos connosco Caio. Olá Caio. Olá Caio. Olá Caio. Ah! Olá Caio. Olá Caio.